Olá, boa tarde, aqui estamos mais uma vez no canal Aprender com Fiches L Crochet Moderno e hoje é para então mais um trabalhinho para concluir da semana passada. Eu sou Cristina Lopes Costa e hoje aqui estamos então para mais um trabalhinho aqui no canal. O trabalho de hoje vai ser completar os porta guardanapos que fizemos aqui a semana passada e é colocar um bordadinho por cima em modo natal, ou seja, em uma árvore natal ou uma estrela. Vou ensinar aqui hoje a fazer isso, se quiser colocar também, se não quiser colocar, ficam como estavam e dão para qualquer época do ano. Mas eu já fiz em cores de natal, verde e vermelho e branco, para ser mesmo agora para esta época, se quiser aproveitar. Portanto, este bordado serve para fazer ou numa cesta ou numa almofada, sei lá, qualquer coisa decorativa que tenha, se quiser, ou podem então colocar nos porta guardanapos e então ficarem mesmo bem na mesa de natal, porque são alusivos à época, ok? Então, fiquem bem, vou deixar-vos agora com o vídeo. Não se esqueçam de deixar aí nos comentários o que acharam deste vídeo. Se gostarem do vídeo, coloquem um like, subscrevam o canal e partilhem com amigos também, ok? Se for o caso, também podem aderir ao grupo do Facebook, que fica aí o link abaixo, onde mais facilmente podemos entrar em contato e onde encontram mais coisas que podem ser precisas para trabalhar em cada uma das peças, está bem? Então, vou-vos deixar com o vídeo e até já! Ora, muito bem, então hoje vamos ver como é que podemos pôr aqui esta nossa... Uma espécie de um bordadinho, não é? Com um fio de juta ou com esta espécie de ráfia juta, não sei muito bem, é um material. E depois colar a nossa estrelinha. Então, temos aqui também as duas estrelinhas para colocar uma aqui, tenho aqui ainda dois por bordar, e outra, se calhar, vou tentar fazer então aqui esta estrelinha também, está bem? Para explicar e depois vamos também no meio. Então, para já, eu vou puxar assim um fio ainda grandinho, porque eu vou dobrá-lo, ok? Eu quero, portanto, dobrá-lo. Acho que este tamanho dá. É a volta de um metro, está bem? Então, à volta de um metro, vamos pôr aqui um fiozinho dobrado, no fundo são dois metros, não é? Pronto, dois metros. Vamos deixar esta parte aqui para a ponta, para arrematarmos melhor, e agora aqui vamos cortar. Cortar aqui. Vamos precisar também então da agulha de tapeceiro, não é? Que eu já tenho aqui na mão. Ora bem, então eu vou enfiar aqui a agulha, está bem? Deste lado das pontas onde eu cortei, e ficar aqui com, puxar aqui, e ficar com esta parte aqui, ok? Assim, certo? Pronto. Eu agora vou tentar pôr aqui por trás, arrematar aqui por trás, este fio, muito facilmente. Como eu vou querer que o fio saia daqui, de um destes espaços, aqui, ou daqui, ok? Eu vou então, aqui atrás, pô-la mais ou menos aqui assim, para depois poder passar para trás, puxo, e agora ponho aqui nesta argolinha, estão a ver? Pronto, fica aqui arrematada, já ninguém a tira daqui. Muito bem. Agora aqui eu vou colocar, temos aqui os vários pontos, vou colocar, estão a ver? Aqui está aqui uma carreira de pontos, baixos centrais, eu vou pôr aqui. Quantos pontos é que eu vou apanhar mais ou menos? Eu tenho apanhado, então, uma onde se conte bem, um, dois, três, três, quatro pontos. Então, se for três, então, tenho aqui um, dois, três, é aqui. Se for quatro, é aqui. Parece muito, vou pôr nos três, ok? Vou pôr aqui nos três, e o que é que eu vou fazer agora? Ora bem, se vocês repararem, agora vou aqui mostrar, no fundo o que é que temos? São uma reta, aqui outra, duas, três, e quatro, e cinco, aqui que não se vê que está colada. Entre as retas, depois temos uns enviosados, não é? Que vão daqui para aqui, fazem assim, parecem um traço contínuo, que vai fazendo assim. Então, nós vamos fazer, eu acho que o mais fácil é fazermos primeiras retas. Em cada mudança de carreira, fazemos uma reta cada vez mais curta, não é? Se repararem o que é que eu fiz aqui, olha, tenho aqui uma que até saltou, talvez veja melhor, que saltou aqui a estrela. Ora bem, o que é que temos? Deste lado, se repararem, a gente vai mantendo mais ou menos o alinhamento no mesmo ponto, estou a ver este ponto aqui ao lado. Aqui é que vamos tentando diminuir do lado esquerdo, até chegarmos lá acima. Pronto, assim é mais fácil de vocês a fazerem, portanto. Então, agora, puxei por ali, vou fazer aqui três pontos, ok? Depois, vou passar para ali, na mesma distância, aqui de lado, e vou para aqui tentar pôr um bocadinho mais a direita, só as horizontais. Depois, vou fazer o mesmo por baixo, ponho para ali, mais ou menos também na mesma direção de baixo, e vou tentando aproximar, aproximar, aproximar aqui do centro, está bem? Então, vamos lá fazer. Então, aqui começo com as três, não é? Esta é a minha primeira carreira. Eu, a seguir, vou, então, colocar aonde? Estão a ver aqui? Aqui vamos para a minha segunda. Vou lá ver aqui, não é? Esta era a minha primeira, ali é a segunda. Então, eu vou fazer assim, puxo, depois ajeito aqui, para isto ficar, às vezes, para não ficar bem a primeira, são dois fiozinhos, dar um jeitinho, ok? Não apertar aqui muito, não apertar, ok? Agora, esta está na mesma direção, e vamos fazer todos aqui nesta direção, está bem? Agora, quando eu vou fazer para cá, para cá, o que é que eu vou fazer? Já não vou pôr aqui no mesmo ponto que este estava, vou pôr um bocadinho mais para a frente, por exemplo, aqui. E agora vou para a terceira carreira outra vez, estão a ver? Terceira aqui destes pontos. Aqui ajeitar outra vez, este só estou a fazer os horizontais, que é mais fácil fazer assim. Agora, venho para cá, aqui parece que ficou um bocadinho, ficou bem, bom, temos aqui um jeitinho com a mão. Agora, para cá, aqui está sempre, aqui, nesta direção aqui, é que vamos diminuindo. Se eu fiz aqui, agora vou fazer aqui, estão a ver? Vou para ali outra vez, ok? Estão a ver? Agora, venho para cá, também já não quero fazer aqui, quero fazer um bocadinho mais para dentro, e vou ali para cima, para a última. Estão a ver? Agora, aqui faço a minha última, já bem mais estreitinha, como onde é que está aquela que não tinha esta, está bem? A mais estreitinha de todas, que vai ser por aqui. Pronto, e agora onde é que eu vou pôr a agulha a seguir? Agora, eu vou querer que faça uma espécie de uns zês, não é? Por aqui abaixo, não é? Então, eu vou já pôr ali, naquela pontinha, que é que era a partir dali, que deixa, não é? Que deixa até aqui, e depois vou fazendo os zezinhos todos até cá abaixo. Então, aqui está um, certo? Podem também pôr este efeito, podem fazer maior, pôr numa cestinha. Pronto, agora venho daqui a aqui, certo? E agora daqui a aqui, faço isto e vou para ali, ok? Pronto, e agora aqui fiz o meu primeiro zê. Agora venho aqui e faço o meu segundo zê. Não é? Aqui, vai até ali ao fundo. E assim é muito mais simples. Primeiro que eu fiz, não fiz assim, e foi um bocadinho mais complicado. E assim acertamos bastante facilmente. Agora venho para aqui, vou lá para o fundo. Sempre na direção, então, da reta que eu tinha feito antes, não é? Da horizontal. E estas são todas dentro. Tem que dar sempre aqui um jeitinho, não vai isto. Para voar. Ok? Pronto. Então, a ver como fica bem. E agora venho aqui e faço o meu último ponto. E depois é só arrematar em cima. Vão dando um jeitinho com a mão também. Bem, agora venho aqui, ponho para trás. Agora já não tenho aquela forma fácil de arrematar como quando iniciei. Mas também vamos arrematar à nossa maneira. Portanto, aqui damos um jeitinho, também com a mão. Ok? E vejam se não ficou supimpa. Hã? Estão a ver? Podem fazer um ponto maior, mas podem fazer sempre com este sistema. Está bem? Depois é colarmos com cola quente aqui e já temos a nossa arvorezinha de Natal. Aqui por trás. Pronto. Agora temos que virar aqui. Eu dou aqui primeiro uns nozinhos na própria ráfia. Verificando que não estou apertado mais. Para o desenho não ficar... Verificando que não estou apertado mais, faço aqui um outro. E depois posso colocar por dentro... Podemos vir ao mesmo contrário, é só fazer isto aqui assim. Por dentro aqui dos pontos. Para ficar melhor arrematado. É ali. E vamos pondo aqui por dentro dos... Da primeira carreira. Verificar se não se está a ver atrás, não. Então, vamos pondo aqui e arrematamos um bocadinho mais à frente. Não vai isto sair. E depois... Pronto. Mais um bocadinho. E agora vou cortar, está bem? Pronto. Acho que a arvorezinha é fácil de fazer assim. Posso-vos dizer que as primeiras que eu fiz foram um bocadinho complicadas. Acabei por decidir fazer assim. Tá? E ficou bem. Assim feitas não custou nada. Acho que qualquer um de vocês consegue fazer esta árvore. Agora, já a estrela. Também tive alguma dificuldade. A estrela tive mais ainda. Porque esta, por exemplo, ficou melhorzinha. Mas esta é nem por isso. E eu vou tentar explicar-vos então de uma forma... Em que ela... Pronto. Fique melhor. Então. Tenho aqui um outro. Ok? Vou tentar então também explicar a mesma... Agora a mesma não. Outra... Então. Aqui podem pôr um bocadinho mais de fio. Um metro. Um metro e mais um bocadinho. Ok? Um bocadinho maior. Não vou pôr duplo. Vou só pôr um fio. Está bem? Não vamos pôr um duplo. Só um fiozinho. Já vão perceber porquê. Não sei se vocês repararam. Mas no meio ela não está duplicada aqui. No meio. Porque também vamos pôr depois isto em cima e não vale a pena. Ficava aqui muito... Então. No meio. A primeira cruz que eu vou fazer não vai levar dois fios. Depois eu repito. Passo por lá outra vez. Está bem? Então agora aqui vou pôr aqui. Enfiar aqui a agulha. Dar um nozinho cá embaixo. Ou dois. E vamos então fazer aonde? Aqui. Então. Eu vou pôr então. Fazer passar o fio aqui por uma série delas. Já sei que tem ali um nó. Não sei se ele vai ficar. Ficou ali mais ou menos preso. E agora vamos fazer. Viro para a frente. Também como há bocado. Ok? E venho aqui para baixo. Agora o que é que nós temos há bocado era. Como vocês verificaram. Era andar aqui nas retas. Agora também. Porque isto é um bocadinho difícil de bordar aqui nesta coisa. Então. Nós vamos fazer o quê? Eu vou pôr aqui mesmo no meio. Da fila. O que é que isso quer dizer? Tenho aqui uma carreira. Tenho aqui outra. Não é? Vou aqui no meio. Fazer o quê? Vou aqui até o meio. E depois apanho ali. Que são dois pontos. Eu fiz quatro carreiras. E agora aqui outros quatro. Agora ando entre as duas para aqui para o lado esquerdo. Vou fazer uma cruz normal. E agora vou para ali. E ando mais dois pontos. Espera lá que é ali. Dois. Não é aqui. Dois. Está bem? Dois para cima. Este aqui parece que ficou mais curto. E dois para aqui. Ok? Pronto. A partir de agora eu tenho a cruz. Vou puxar. E o que é que eu vou querer fazer? Vou fazer aqui mais duas. Isto aqui. Depois de mais para baixo. Mas é como vai ser. Pronto. Vou querer pôr aqui uma, duas. Portanto. Uma assim e uma assim. Como isto é um bocadinho. Ai que difícil de fazer. Porque não tenho assim. Próximamente os pontos contados. Como tenho para aqui. Nós vamos tentar então fazer aqui. Tenho aqui um ponto. E vir apanhar. Não aqui. Porque senão ficava muito grande. Um bocadinho mais abaixo. Portanto. Estas aqui vão ser apanhadas todas. Não é no fim da fila. Mas aqui um bocadinho mais abaixo. Ou seja. Vou pôr no segundo da carreira. Mais no meio. Em vez de ser ali na ponta. Estão a ver? Mais no meio. Pronto. Vai ficar mais curto. E tenta apanhar aqui o meio o mais possível. Dentro do possível. Vou fazer aqui. Ok. E agora vou sair aqui. Portanto. Tenho um. E agora também vou tentar fazer aqui no meio deste. Que foi como eu fiz ali. Não foi? Um bocadinho mais abaixo. Talvez. Ok. No meio. Ok. E vocês verificam. Mas estão a ver que a gente tem que ir dando um jeitinho. Para isto ficar assim mais ou menos central. Agora vou para aqui. E vou para aqui a mesma coisa. Um. E aqui no meio do segundo. Mais cá para baixo. Não é? Que foi o que fiz nos outros. Ok. Estão a ver? E está a ficar a minha estrela. Agora para aqui e o mesmo para ali. Então. Um. E mais ou menos no meio. Depois temos que ir vendo também. Por que é que eu estou assim a fazer? Porque eu já fiz. Este aqui parece que ficou. Mais para cá. Não é? Vou tentar pôr ali. Acho que era ali que eu devia ter posto. Acho que está melhor aqui. Não está? Pronto. Muito bem. Chegando aqui eu tenho a minha estrela base feita. Só que depois para ficar assim com este efeito mais bonitinho. O que é que eu fui ainda a fazer? Isso é que é o mais. Se calhar mais complicadinho. Eu vou começar a fazer aqui. Que é o quê? Até aqui já temos uma estrela. Se quiserem só pôr aqui. Assim. E pôr assim. Enfim, não tem a mesma graça. Mas mais ou menos. Muito bem. Agora o que é que nós vamos fazer? Apanhar. Isto é que é mais difícil. Apanhar o meio de cada um destes. Como? Vou querer fazer uma risca assim e uma para lá. Uma para cá. Uma para lá. Uma para cá. Uma para lá. Estão a ver como está aqui? Uma para cá. Uma para lá. Uma para cá. Uma para lá. Que depois já repeti. Ora aqui a tarefa já é um bocadinho mais árdua. Porquê? Porque apanhar o centro disto não é muito fácil. Está bem? Portanto, tem que apanhar um centro. Que vai para ali. Vejam. Sai mesmo no sítio onde está a sair o outro. Vamos ver. Às vezes este... Olha. Fica assim tão perto daquele que nem dá para... Que é o caso deste agora. Que nem dá para a gente distinguir muito bem daquele. E é por isso que... Eu tenho que dar aqui um jeitinho. Mesmo assim ficou muito... Vamos tentar pôr mais assim para cima. Agora venho aqui. Ao meio. E vou outra vez para cima. Pronto. Isto aqui. Como eu digo. Não é muito fácil de bordar em cima disto. E por isso é que a árvore como é mais simples. Pronto. Estão a ver? Já pus aqui uma estrela. Depois vou só contornar estes biquinhos aqui. Estes do meio não. Vou agora aqui, não é? E vou pôr para ali. Mais ou menos a meio. E para dentro. Ok? Este aqui parece que fica mais à larga. Não sei porquê. Mas fica. Pronto. Este aqui vai. Já desceu. Agora vou aqui a meio. E vou outra vez para cima. Porque eu vou agora precisar de fazer também daquele lado. Estão a ver que este ficou melhor? Não sei porquê. O espaço se calhar é maior. Pronto. Agora vamos aqui também tentar apanhar o meio. Talvez aqui. Certo? Mas aqui já vai ficar muito carcão. Vamos à agulha no sítio em que nós achamos que não fica tão... Ó. Aqui ficou muito encostado mesmo assim. Estão a ver? Isto nem todos. Pronto. Este ficou aqui. Agora vou aqui e apanho aqui. E vou para cima ali outra vez. Agora este, por exemplo, agora está mais apertadote aqui. Estão a ver que ele aqui parece não estar a sair do mesmo lado e está. Isto é um crochê grosso. Tem duracos grandes. Estão a ver agora? Agora aqui também no meio. Mas este aqui, sinceramente, está muito justo. Vai ficar mais justo. Mas vamos fazer ao mesmo. Isto também. Ok. E agora lá para cima. Outra vez. Ok? Estão a ver? Agora vamos fazer o mesmo até talvez aqui. Ou aqui. Estão a ver? Agora aqui é difícil pôr a agulha onde eu quero. Aqui e agora para ali. Ajeitar sempre com a vossa mão. Estão a ver que um fica mais próximo. E outro fica mais afastado. Mas pronto. É difícil fazer exatamente. Eu acho que este vou repetir. Não estou a gostar muito. Ficou muito para baixo comparado com os outros. Estão a ver se. Agora está-me a calhar melhor. Porque já fiz alguns. Os primeiros. Como olhem este. Este não gosto de nada. Já desmanchei tudo e não consegui. Porque este está ali uma coisa que está mal. Por acaso. Duas. Não queremos ali em duas coisas. Mas pronto. E agora que vou para ali. Está? Está aqui por cima. Tem que dar aqui um jeitinho. Agora venho aqui. Vou para ali. Outra vez. Já me falta aqui esta parte. Vamos ver. Fica engraçado. Agora aqui. Venho aqui para este. Para este. Venho aqui outra vez para aqui. Para ali. E como veem. Estão sempre a fazer a mesma coisa. Agora. O que acontece. É que eles às vezes ficam muito juntinhos. Temos que dar aqui um jeitinho. Ou temos que desmanchar e voltar a fazer. Para eles não ficarem tão juntinhos. Agora este aqui. Para ali. Vou para ali. Só falta este. Este aqui está mais justo. Não conseguimos que eles fiquem todos iguais. Portanto. Agora nem tenho aqui onde pôr a agulha. Vou tentar pôr aqui. Furar o trapilho. Furei. O que é que eu fiz? Ah. Furei. Ai. Furei o trapilho. Se for preciso fura-se. Agora a agulha é num sítio diferente. Mas vai dar ao mesmo. E pronto. Quando eu chegar ali em cima. Ali já acabei. Agora. Pronto. Ou se pode também ficar por aqui. Não é? Este aqui embaixo devia ter vindo mais para baixo. É a única coisa que eu vejo aqui. O resto parece-me que ficou bem. Este devia ter vindo mais para baixo. E depois é só pôr em aqui. O que é que eu fiz ainda? Eu ainda dei mais uma volta. Só nesta parte última. Como assim? Para isto ficar um bocadinho melhor. Mais robusto também. E ajeitarmos algumas coisas que não ficaram muito bem. Que é aqui o caso. Que é aqui devia ter ficado mais para baixo. Vou agora dar aqui uma volta. Outra vez. A esta parte final. Também ajeitando. Está bem? Agora fazer tudo igual. Mais fácil. Porque já está feito. É só fazer por cima. Mas depois também temos que ver se fica bem. Agora aqui estão para cada lado. Ok? Muito bem. Aqui. Vamos para ali. Está bem? Agora para aqui. Para ali outra vez. Ajeitar se não ficar bem. Agora até ficou. Para aqui. Este aqui estava um bocadinho. Podemos ajeitar o que nós achamos que não ficou tão perfeito. Agora aqui nesta última volta. Está bem? Agora vou para aqui outra vez. E estão a ver que ele fica mais robusto. Não é? Fica mais bonitinho. Vamos para aqui. Para ali. Olha o fio está a se não acabar. Para aqui outra vez. Que agora vai sair daqui. Para ali. Não é? E assim eu estou a repetir tudo o passo que fiz anterior. Estão a ver como fica melhor? Como fiz anteriormente. Só que estou só a repetir. Tudo o que eu fiz. Por exemplo, ali naquele que eu vos disse que eu ia ter posto mais embaixo. Se o fio chegar, eu vou tentar ajeitar. Não sei se vai ficar bem. O fio está mesmo a acabar. Que é descer aqui um bocadinho mais. Mas calhar vai se não está muito. Talvez não. Agora o problema é que se me acabou o fio. Mas eu vou já resolver isso. Está bem? Bem. Bem. Aqui. Ajeito aqui. Se, por exemplo, eu achar que fica aqui uma grande distância. E fica um bocadinho. Posso dar aqui mais um pontinho mais para dentro. E fica mais disfarçado. Estou aqui a disfarçar um gato que eu tinha feito aqui. São eles. E depois três fios. Os três em vez de dois por causa disto. Eu vou aqui fazer isso outra vez. Para disfarçar melhor aquela coisa que não estava tão bem. Pronto. Do lado esquerdo até disfarça melhor do que este aqui. Se eu vou alargar, ele também não fica. Fica melhor. Vou puxar para cá. Ok. Mas só para vocês verem. Aqui que devia ter ficado mais embaixo. Aqui. Para ali. E já vou para os últimos. Não é? Está sempre o nosso dedinho aqui. Este aqui ainda não tinha feito também. Pronto. Tirando este gatinho aqui embaixo. Eu o fiz. Acho que este até me saiu. Razoavelmente bem. Mas não feche bem à primeira. Não se preocupe. Porque é mesmo assim. Agora o sistema mais fácil para fazer também é este. Fico que eu vejo mais fácil. Porque as primeiras que eu fiz não queriam saber. Estavam péssimas. Pronto. Estão a ver? O grande este gatinho aqui está perfeito. Não está? Ficou bem. Agora ponho aqui esta. E para ficar perfeito tinha que ter começado mesmo aqui a seguir esta. Está bem? Esta coisinha. Eu comecei um bocadinho mais acima. Não sei porquê. Pronto. Ok? Então. Aqui temos esta também. Portanto. Aqui com cola quente. Depois pomos aqui. E a outra que eu fiz. Onde é que está? Rui esta. Esta que eu fiz agora. E mais ali. E outra sem cola. São estas duas. Portanto podemos também pôr aqui com cola quente aqui e aqui e esta. Está bem? Como é que a gente vai pôr a cola? Põe-se de um dos lados. Todo bem coberta. Que é para isto não. Podemos pôr ali um bocadinho no meio. Para isto colar bem. E depois temos que prender aqui bem, bem, bem. Ok? Para isto não sair. A cola já está quase. Deixem-na arrederreter bem. Porque se ela estiver ainda meio. Bem. Não estiver bem quente. Se a cola quente não estiver bem quente. Ela não vai colar tão bem. Temos que esconder mais um bocadinho. Ok? Aqui a gente sabe se ela está bem quente. Vamos ver se ela está bem líquida. Se ainda estivesse meia espessa. Pronto. Então. Como eu estava a dizer. Vou experimentar já a primeira vez se dá. Se não der. Estiremos. Ora bem. Vamos então colocar aqui. Cuidado com a cola quente. Para não estragar aqui. Um ou outro. Que eu deixei. Fica a ver-se um bocado. A ver se a gente não deixa a ver-se nada. Estão a ver. Estamos aqui a pôr cola quente. Isto seca muito rápido. Não podemos demorar muito a fazer isto. Está bem? Aqui. Todo cheio. Põe ali um bocadinho no alto da árvore. Está bem? Também. Aqui entre a árvore. Entre o topo. Não pôr muito. Isto aqui acho que já pôr demais. E agora vamos aqui colar. Eu ponho aqui entre o topo. O da árvore. E o topo do porta-gorda-napo. Já está aqui cola. A mais. Já está a tirar enquanto ela não arrefece. Depois é mais difícil. Está bem? Pronto. E depois temos que carregar aqui um bocadinho. Já está. Acho que já está. Esta já está. Ok? Vamos ver como ficam giras. Agora aqui para esta é igual. Portanto. É. Colocarmos cola quente em toda a estrela. Assim abundante sem ser demasiado para ela depois não sair para os lados. Aqui no meio estrela também. Ok? Um bocadinho. Não muito. E agora vamos aqui e pôrmos esta. Ok? Pressionamos. Um bocadinho. Não está com os fios da cola quente. Não fiquem aqui. Ok? E também, voilà. Falta-nos só uma. Vou pôr mais aqui esta. Espalhar aqui bem. Então. Aqui ao longo da estrela. Não demasiado. Pôr aqui no topo da árvore. Entre o topo e aqui a parte mais grossa do porta-guarda-napo. Sem exagerar. E agora vamos pôr aqui. Ok? Aqui está a sair um bocadinho. Eu já vou lá tentar tirar. Enquanto não arrefece. Se eu aqui um bocadinho estão a ver? Agora é tirar antes de arrefecer. Aqui também. Nas outras. Eu pus muito aqui em cima. Senão isto fica a saber e é feio. Fica mal. Aqui também. Um bocadinho a mais. E pronto. É tirar isto. Tentar que isto não aconteça. Porque depois é mais difícil de tirar. Vamos aqui mais um bocadinho. Cuidado para isto não sair. Mas é tudo. Eu estou a carregar para baixo bem. Deixe-me sair. E estou a tirar o excesso da cola. O ideal era não o ter cá colocado. Mas como coloquei. Pronto. Ok. Aqui. Os deixo então esta ideia. Espero que gostem. Digam aí nos comentários o que é que acharam da ideia. Se gostaram da explicação. Se não. Ok. E se for o caso. Abrilhante. A vossa mesa de Natal. Com estas. Com estas peçazinhas. Que eu acho que são muito engraçadas. E dá para fazer um Natal engraçado também. Sem gastar muito dinheiro. Ok. Então fiquem bem. E até à próxima. Então já viram o vídeo. Espero que tenham gostado. Espero que esteja bem explicado. Qualquer das maneiras gostaria que dissessem aí então nos comentários o que acharam. Se está por certinho. Ou se não. Se tiverem dúvidas. Se estejam também à vontade. Está bem. Então espero que tenham gostado. Com estas dicas que eu dou. E é mais fácil fazer esse desenho. Porque vou-vos dizer que eu tive algumas dificuldades no início. E portanto. Escusam de estar todas as pessoas. Porque eu tive a erro a tentar fazer. E portanto. Espero que a minha ajuda sirva para não terem que desmanchar tanta vez como eu tive. Está bem? Deixa aí também. Deixa aqui em baixo também o link dos porta-guardanapos. Se você chegou só agora aqui. E ainda não tinha visto o vídeo anterior. Ok. Fica aí também o link. Assim como o link do grupo do Facebook. Se quiser aderir. Se fizer sentido para si aderir a este grupo. Está bem? Então não se esquece então de fazer também um like. Fazer um comentário. Subscrever o canal. E também pode partilhar o vídeo com amigas ou amigas que possam gostar deste tipo de trabalho. Ok? Então fiquem muito bem. Até ao próximo vídeo. E aí E aí Tchau, tchau.